Olá, eu sou Cristina Guimarães, facilitadora do retiro Aldeia da Sabedoria. E como vocês já devem saber, este é o retiro para pessoas 50 a mais. Por quê? Porque os 50 a mais são pessoas que já adquiriram uma sabedoria enorme ao longo da sua vida. E é muito importante que nessa faixa etária a gente transforme essa sabedoria, que são nossos dons e talentos, em aprendizado, em caminhar pelo mundo, em ser feliz. Porque também acumulamos muito sofrimento, mas o sofrimento nesse retiro é transformado em alegria, num clima de intimidade, leveza, num lugar privilegiado que é Piracanga, sul da Bahia, na data de 18 a 21 de abril. Sinta-se convidado a participar desse retiro, que com certeza será transformador em sua vida. Já é a nossa quinta edição e em todos eles as pessoas saíram muito satisfeitas. Estou à disposição para maiores esclarecimentos, dúvidas e conto com a sua participação. Até logo mais!